Olá amigos, hoje estarei fazendo o meu daily vlog. Eu e meu amigo Júnior Montanha, iremos subir o famoso Morro da Barra. Se Deus quiser vai dar tudo certo como planejado. E aí desgraça. Espero que vocês gostem dos registros. Puta vida! Fizemos todos os ajustes necessários para seguir nesta grande aventura. Meu amigo Júnior Montanha, já passou o seu famoso talquinho no boom boom, porque ele fica todo assadinho por conta do material do assento da moto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora se preparem para ver as minhas manhas e peripécias de empinação de moto, ou seja, o famoso grauzinho. Apenas veja como o pai é chato sobre uma roda. Júnior Montanha, amigo, grava essa aqui que o pai só vai acertar fazer uma vez por ano. Tô gravando, hein? Jamais em todos os séculos e nesta face da Terra e Universo, ninguém teve tanto equilíbrio como eu. Apenas olhem e aprendam. Amigos, olhem e aprendam. Bravo! 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 Tô falando, galera, quem manjar aqui sou eu, e não se fala mais nisso. Cala a boca, OFDP, só fica se amostrando. Júnior Montanha, amigo, qual é o animal que se parece como uma anta? Não sei, porra. Que diabo de animal é esse? O que te usa como rampa? Caca 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 caca. Essa daqui vai pro meu livro que irei lançar ainda esse ano, sobre as piadas mais sem graças do mundo. Pra quem pensou que a gente não ia conseguir, tamo subindo aqui o morro da barra, e minha bundinha nem tá tão excedinha assim. Amigo, apenas entenda que é só questão de tempo até a sua bundinha virar a bandeira do Japão, não crie tantas expectativas sobre o talquinho que passastes. Meu amigo, apenas pare de insultar a minha redondinha bundinha branca. Quem diria, eu e Júnior Montanha, subindo uma montanha, pilotando nas manha, que façanha, lá em cima deve ter castanha, e sua mãe é uma piranha. Caindo em 3, 2, 1. Me ajuda. Amigo, apenas tome mais cuidado, o hospital tá longe daqui, somente quero que entenda isso. Júnior Montanha, apenas não se preocupe, vou buscar a sua motinha que caiu lá embaixo. Apenas espere, amigo. Vem cá, sua linda, vem cá. Esse é o menino que dá o cu, ó. E morreu. Muito obrigado, muito obrigado. Amiga, você está muito descontrolada. Irei te levar de volta para o seu dono bundinha de bandeira do Japão. Comano, valeu. Não terminei nem de pagar as parcelas da minha mobilete. Agradeço mil milhões pelo resgate. Depois te pago um fardinho de Itaipava. Não há de queira, amigo. Apenas vamos continuar nossa aventura. Mas acho que esses tiros que você estava dando, Vai ocasionar em merda. Meu brode, compreenda que você está acompanhado de seu amigo, Júnior Montanha. Todavia estamos numa montanha, então quem manda aqui sou eu. Não, pô. Tá beleza. Tá de boa. Você está certo. Tá firmeza. Tranquilo. Tá de boa, pô. Júnior Montanha, eu te avisei que ia dar merda. A culpa é toda sua. Portanto terá de me pagar dois fardinhos de Itaipava. Já vai logo coçando o bolso aí. Meu amigo, se acalme. Eu sou advogado e resolverei este problema. Apenas deixe minhas balas. Acabarem irei meter logo um processo no estado. Ok então, amigo. Apenas confiarei em tais palavras sábias. Modo veículo roubado. Ativar. Jamais na face da terra. Inventaram uma porra de um carro tão roubado como esse? Apenas o veículo roubado do caralho. Salva. E novamente a guerrilha. Dá de 2 a 0 na polícia. Somente sintam o poder do fogãozinho. Eu quero que se foda nessa porra desse caralho. Vou descontar os anos de bullying que eu recebi na escola. Não existe terapia, melhor amigo. Apenas vamos fazer os melhores registros para o nosso daily vlog. As imagens vão ficar uma arraso. Olha aqui. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Vão saquei. Acompanhando aqui com esse cuidado. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, baby. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar o outro na nossa frente. Meu Deus do céu. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Mandei quase mil bandidos para o caixão. E atirei no meu espaceiro com 45 tiros no peito. Uma K45. Pente alongado. Amigos, irei finalizar o nosso fantástico daily vlog por aqui. Aparentemente derrubaram nosso amigo Júnior Montanha. Então apenas finalizarei aqui para ir lá buscar ele pra gente fazer os processos jurídicos e tá. Compartilhem com os amigos se tiverem gostado. Lembrem-se de beber água e aos domingos aquela velha Itaipava geladinha. Fiquem com Deus meus pimpolhos. Até a próxima. Tchau.